Olá, boa noite pra você. Um grupo chegou a fechar parte da Avenida Brasil para pedir a saída de policiais militares do Complexo de Israel. Os trens do ramal de Saracuruna também pararam. A Fernanda Grael está lá no quartel general da PM e tem todos os detalhes pra gente. Vamos falar com ela ao vivo. Oi, Fernanda, boa noite pra você. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Olha, a informação que a gente tem é que, nesse momento, a situação é tranquila ali no Complexo de Israel e também na Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas, Cordovil, Cidade Alta. Hoje foi o segundo dia de ocupação da polícia militar e o protesto começou por volta de duas horas da tarde. De acordo com a PM, não houve prisões e nem apreensões e também não houve registro de tiroteio. Mesmo assim, esse protesto provocou um longo engarrafamento na Avenida Brasil, sentido centro da cidade, e também interrompeu o funcionamento dos trens do ramal de Saracuruna. Vamos ver a reportagem completa. Foi o segundo dia de ocupação da polícia. Por volta de duas da tarde, começou o protesto na Avenida Brasil. Manifestantes jogaram objetos na pista na altura de Parada de Lucas e queimaram móveis. Eles pediam o fim das operações policiais. Um caminhão de lixo foi usado para bloquear a faixa lateral da Avenida Brasil. A pista sentido centro foi interditada e só com a ajuda de outro caminhão, Guincho, o trânsito conseguiu ser liberado. Mas um grande engarrafamento se formou na região durante a tarde. O clima ficou tenso. O batalhão de choque reforçou o patrulhamento. Essa imagem mostra um momento em que um policial dispara uma bomba de gás. A circulação dos trens foi interrompida temporariamente em cinco estações. Policiais tiveram que retirar barricadas dos trilhos na altura de Parada de Lucas. Hoje, o helicóptero da polícia militar sobrevoou o conjunto de favelas. E, mais uma vez, a polícia vasculhou a região em busca de armas e drogas. Moradores denunciaram excessos e dizem que policiais arrombaram casas. A PM afirma que a ocupação no complexo de Israel será por tempo indeterminado. A gente vai voltar a falar ao vivo com a Fernanda Grael sobre essas denúncias de abuso, Fernanda. O que a PM tem a dizer? Olha, o coronel Ivan Blais, que é o porta-voz da PM, disse que essas denúncias serão apuradas, que os moradores podem denunciar, o anonimato é garantido e que a corregidoria vai apurar cada uma delas. Em relação ao protesto, o porta-voz afirma que a polícia militar não tem dúvidas de que foi orquestrado pelo tráfico de drogas. Não temos dúvidas de que as lideranças dessa manifestação estão, sim, intimamente ligadas ao tráfico da região. Essa estratégia é uma estratégia já utilizada por essa facção criminosa. Recentemente, nós ocupamos as comunidades de Senador Camará, onde lá esses criminosos também não se dispuseram ao confronto, o que é muito bom. Porém, eles fizeram uso de moradores para poder fazer manifestações e colocar barricadas em chamas nas vias expressas. Temos ali um elemento que deturpa uma ideia religiosa para justificar ações criminosas.